Vem! Chegue! Vem cá, e quantos traumas que você viveu te levaram pra Jesus? Cara, na verdade, os traumas que eu vivi mais me afastaram do que me trouxeram pra Jesus. Por quê? Porque a falta de conhecimento de um Deus me impedia de realmente conhecer o Deus que eu conheço hoje. Por quê? Eu cresci numa família evangélica, eu já expliquei isso aqui, de religião, né? religiosidade, religiosidade, uma questão ali dentro de um Deus que eu, de verdade não conheço, e aí isso me impedia, porque eu falava, Deus que me livre, e eu tinha muito essa fala ah, o Deus dele eles são de Deus e são assim eu não sou de Deus e sou assim, e aí eu criava uma rivalidade, sabe e na verdade Deus não é isso sabe, quando eu comecei a conhecer Jesus eu falei assim, misericórdia, realmente Deus não tem nada a ver com isso, né, Deus não tem nada a ver com as atitudes nada a ver, nada a ver e assim, e quando eu comecei a entender e eu parei também a minha postura, né, de verbalizar as pessoas eu botava muito as pessoas e eu esquecia de mim, essa dor é minha, foi minha, realmente só que quem eu vou ser a partir dessa dor eu vou deixar e vou continuar sendo refém sabe, eu sentia o sentimento de que eu ainda continuava naquele looping de sofrimento como se as pessoas ainda tivessem poder sabe, nossa, eu tenho essa atitude, porque aconteceu isso na minha vida ai, eu sou assim porque eu passei por isso até quando eles iam manipular as minhas atitudes a minha felicidade a minha alegria a minha criação o meu amor pelas pessoas sabe, eu não sei dar amor porque nunca me deram mas será, então eu vou continuar na mão das pessoas que me fizeram sofrer não posso quebrar um ciclo é, não posso escolher ser alguém que eu nasci pra ser eu não quero ser essa pessoa ai, eu não sei dar amor porque nunca me deram ok, nunca me deram mas eu vou dar então eu vou aprender dar amor sabe, porque eu entendo que agora, né que eu não sou nem você e nem estou perto de ser do que eles fizeram comigo eu sou quem Deus Ele quer que eu seja e eu conheci um Deus de amor eu, agora eu amo todo mundo agora eu amo um amorzinho terrível meu pastor fala assim todo mundo ama todo mundo aqui na igreja até chegar no retorno ali do presunique chega no retorno do presunique o amor acaba menina, tem o retorno ali perto da minha igreja que olha só Jesus acaba ali rapidinho na hora de voltar todo mundo que é, que é começa a brigar ai quando ele vai tipo se despedir das pessoas no culto ele sempre fala assim gente, cuidado com o retorno Deus abençoe não perde a graça nova e o que que tipo assim essa caminhada com Jesus tem mudado no seu dia a dia o que que você já viu o que que você fazia de diferente que hoje você fala cara, hoje é diferente tipo, antes era assim e hoje porque tipo, eu vejo muito eu também, né eu voltei pro ano passado só que eu demorei minha filha, eu demorei iiii, demorei eu fui pra igreja eu ia pra lá e tipo, vários apelos vem pro bom dia bom dia com Jesus não, bom dia como é que é o nome bom dia família lá que é o bom dia família quando a pessoa tá querendo voltar ou pedir carta e tal, não sei o que e eu ia vou não, vou no próximo aí você ficava assim sempre, sabe já tô chegando lá a gente tá aqui congregando já há um tempo e ainda não vem no bom dia família aí levanta a mão aí eu nem levantava ficava aqui na vida muito nervo eu demorei eu demorei porque eu sou resistente mas a reserva só forte, né demora cara, eu a bebida pra mim foi o ápice e a felicidade genuína porque eu ligava muita felicidade a momentos de festa disso e é normal principalmente que assim a gente se conheceu já na trajetória de trabalhar na internet né e nessa trajetória a gente se perde principalmente você vem de uma realidade onde você não tem nada absolutamente nada tipo assim você tem ali você tem pra sobreviver você começa a receber dinheiro você começa caramba aí você bebe mais você tá mais feliz você gasta compulsivamente eu não tinha tanta roupa e eu usava sempre essa historinha eu não tinha isso agora eu vou comprar mais isso e você começa a se perder numa realidade numa vida e aí eu e acha que aquilo já é a felicidade exatamente não, felicidade genuína acabou acabou a roupa já não botou a roupa usou dois dias não é mais feliz já perdeu a graça a gente já tá hum, precisa de outra coisa pra ser feliz e hoje eu experimento uma felicidade muito genuína nos pequenos detalhes tipo assim até você tá dentro da sua casa você para assim e fala caraca obrigado a Deus pela vida obrigado pelos meus filhos obrigado até pelo estresse que às vezes eles te estendam na onda de voile e eles falam meu Deus obrigado pela felicidade das crianças que tem saúde que corre que grita pela nossa casa e eu comecei a experimentar uma felicidade genuína aprendi a conhecer as pessoas de verdade sabe tipo assim Deus ele tem me transformado realmente num mostrado assim tem umas coisinhas erradas aí vamos olhar pra dentro sabe e quando você começa a olhar pra dentro você começa tipo caraca realmente é muito bom sabe você construir algo você começa a ser uma mãe melhor uma esposa melhor uma amiga melhor sabe uma pessoa melhor e você pensa mas tudo bem dá pra ser isso sem Deus cara eu fico muito feliz pra quem consegue porque eu realmente só com Jesus com Deus consigo aí tem até uma frase que a Camila vira fala que ela fala assim gente com Jesus eu sou tudo sem ele eu sou nada preste pra nada eu acredito que eu não sou assim sabe eu me sinto tão completa sabe tão feliz tão determinada tenho uma vida com propósito sabe eu olho cada coisa que acontece na minha vida eu falo obrigado porque eu sei que eu posso falar isso até a questão do que eu passei eu falo assim caraca horrível que eu passei mas quantas pessoas ainda não saíram disso quantas mulheres não se levaram disso eu me livrei sabe então eu quero abrir a minha boca pra ser um canal pras mulheres e falar assim cara eu sei que é muito ruim eu sei que você passou muito horrível mas não acabou aí sabe você não parou aí você não morreu aí isso é uma coisa que aconteceu é muito forte você se sente aprisionado mas não acaba sua vida não acaba aí as pessoas não tem nenhum poder de te segurar aí então eu sinto isso como um propósito tipo assim dá pra gente continuar daqui vamos embora daqui lá tira a mochila das costas desse peso vamos construir uma nova vida e eu sinto que eu tô nessa jornada sabe de construção de uma nova vida de uma nova oportunidade de fazer e ser feliz genuinamente esse negócio da felicidade genuína é muito louco sabe o que eu acho que me fez voltar mesmo tipo assim eu fui dar uma entrevista e algumas entrevistas perguntam a mesma coisa e qual seu maior sonho hoje aí eu ficava assim não tenho não tenho mais nenhum sonho eu realizei todos os meus sonhos e assim eu fui uma pessoa que você conhece minha história também vindo da pavuna não tinha nada que nem você falou aí vieram muitas oportunidades aí meu primeiro sonho era uma casa própria aí tive a casa própria beleza aí agora eu quero uma casa maior aí Deus me deu uma casa maior agora eu quero uma casa maior ainda aí Deus me deu outra casa maior ainda entendeu mas eu queria ter ser mãe e foi difícil não foi fácil foi o meu maior sonho aí engravidei aí eu queria ter outro filho beleza Deus me deu outro filho beleza e agora? e aí? acaba aí? é o que eu comecei a pensar assim por exemplo é eu realizei todos os meus sonhos e eu ainda não tô feliz 100% porque tipo assim eu sentia que faltava alguma coisa então eu só comecei a sentir essa felicidade quando eu busquei a intimidade com Deus e aí é aquela coisa de você se sentir preenchida de você falar caraca encontrei meu propósito tudo faz sentido tudo faz sentido aí tipo hoje em dia qual o seu maior sonho? cara o meu maior sonho eu nem vou falar aqui porque é muito espiritual o meu maior sonho mas hoje eu posso falar que eu tenho um sonho seu olho brilha por esse sonho exatamente então assim quando você eu posso falar eu quero fazer já falei umas três vezes aqui no podcast que eu quero fazer um vídeo sobre isso mas eu não tive essa oportunidade que é isso eu tive a oportunidade de realizar todos os meus sonhos tanto profissionais como pessoais como materiais e cheguei no ápice de falar não tô feliz ainda entendeu? porque faltava alguma coisa e só quando eu realmente e não é voltar aí à igreja não é você louvar não é é você ter intimidade com Deus você poder sentir ele como seu amigo no seu dia a dia dele falar com você coisas que você fala assim entendi senhor tá bom deu falar eu falo às vezes é altão eu falei tá entendi senhor um dia desse Deus falou comigo no meu coração que eu tinha que fazer uma coisa fiz um vídeo sobre isso que eu tinha que fazer uma coisa que eu falei bem assim não vou fazer não eu já fiz isso também assim mesmo não vou não assim mesmo bem rebelde aí eu e eu tava na igreja na hora que Deus falou no meu coração com essa palavra e eu falei assim não vou não assim mesmo sozinha na igreja não vou não aí depois o pastor continuou falando o negócio aí eu tá vou fazer tipo assim sabe aí a pessoa é coisa das pessoas olhar pra você e falar assim doidinha tá usando alguma coisa o negócio do Instagram não é bom não tá bom não tá tão doida e eu queria saber na verdade como que é a sua relação com os seguidores como que foi isso porque as pessoas quando eu comecei a falar de Deus eu tinha pavor de falar de Deus no YouTube no Instagram e tal e foi muito natural pra mim não sei se foi pra você foi natural pra mim foi natural fui falando e óbvio que tinha pessoa aí virou pastora e virou crentinha nananã aí começam a te julgar mais por várias coisas e como é que foi isso pra você cara no início eu fiquei assim né eu falei caraca vou falar mas depois eu fiquei e eu comecei assim nessa transformação eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender e eu fui embora quando eu aceito Jesus eu fui pra congresso Deus ele fez umas coisas na minha vida que eu fiquei assim meu Deus como é que tu tá fazendo isso comigo eu fui uma amiga minha a Stephanie Matos que já veio aqui né ela falou assim vamos pra um congresso em Floripa não sei o que eu falei vamos aí comprei tudo pra ir chegou eu indo pro congresso eu mandei mensagem pra ela e aí amiga esqueci menina me tremei todinha porque eu não tinha muito medo de ver se eu sozinha isso era uma coisa que eu sempre falava com Deus eu não saio sozinha eu não ando Deus me livre no dia ela falou que esqueceu eu estava entrando no avião tudo bom aí ela e amiga esqueci caramba não sei o que vou tentar comprar passagem aqui aí só que na hora Deus falou assim vai andar sozinha vai aprender a fazer as coisas sozinha eu falei respira entrei no avião comecei a pedir várias coisas pra Deus no início eu fiquei um pouco assim né de postar e aí eu cheguei nesse congresso isso foi em abril desse ano desse ano estava falando mas estava bem pouco bem pouquinho sabe uma coisinha aqui dando a entender uma coisinha ali mas não com essa essa coisa tipo assim olha gente com medo né no início e aí eu fui pra esse congresso e aí eu tinha uma pastora muito boa cara maravilhosa assim Jennifer nunca tinha escutado sobre ela falou sobre posicionamento sobre eu tinha cara você tem esse direito que às vezes a gente acha que não tem direito né é a nossa rede social é a nossa vida só que a gente fica meio com medo de como as pessoas parece que a galera vai vir em cima de você e aí esse congresso foi de três dias incrível na minha vida eu falei cara vou voltar diferente eu estou sentindo que Deus tem pedido isso de mim sabe eu não posso ter medo do que as pessoas vão dizer ou pensar é minha vida e na minha cabeça né eu sempre compartilhei a minha vida antes de viralizar lá em 2015 era sobre a minha vida ou seja é minha vida então eu vou compartilhar sobre a minha vida eu vou compartilhar o que Deus tem feito na minha vida e eu voltei pro YouTube nessa época aí comecei lá no YouTube né que pra mim o YouTube era mais tranquilo só tá lá quem realmente quer assistir o vídeo no Instagram do nada chega pra quem não quer ver eu comecei a falar um pouco mais sobre Deus sobre o que mais incomodou as pessoas em tudo que eu falava foi minha roupa ter mudado quando eu porque eu usava muita roupa curta né muita coisa que foi algo que Deus me pediu não cabia ninguém falar X ou Y era o que Deus tinha me pedido pra eu trocar e aí quando eu comecei a mostrar acabou comecei a receber vários haters e aí até pouco tempo né a galera muita gente no TikTok ainda faz vídeo só que hoje o que me conforta é que Deus fala que quando a gente se posiciona ele foi perseguido então assim a gente vai ser aí tu fala tu quer ser o que a bonita agora que não vai ser perseguida a gente não é maior que o nosso senhor então se ele foi a gente tem que dar eu falo pô estamos perseguindo graças a Deus né estou certinha aí hoje em dia fazem vídeo pra dizer que eu é o meu novo marketing pra ganhar dinheiro falaram isso no TikTok que é o novo marketing que é pra ganhar mais dinheiro eu falei gente eu não sei quanto que isso funciona porque aqui não tá funcionando não ainda é impactado essa questão de dinheiro não tá funcionando não mas eu acho eu já entendo sabe a gente vive tanto no mundo de like de interesse de eu preciso mostrar alguma coisa que quando começa a acontecer uma mudança na nossa vida ninguém entende o porquê isso ah tá querendo se mostrar ah não tem como ser genuíno mas é porquê porque eu não tenho essa coragem ou essa força pra buscar a Deus e renunciar porque o evangelho é renúncia né é difícil mas é renúncia então assim quando as pessoas veem alguém renunciando elas falam duvido palhaçada isso não é então assim é mais sobre o que as pessoas pensam sobre si do que o que eu realmente sou então eu fiquei em paz né aí quando eu vejo um rei eu falo amém pai eu vou orar por ela aí eu achava né porque se pra eu virar do orar por ela pra eu vou dar um socão nela duas coisas aí eu falo papai vou sair daqui senão a antiga eu vou chegar a gente não pode chegar então eu confesso que eu tô em processo ontem eu tava chegando na igreja aí uma menina deu uma olhada pro Diego assim mas foi uma olhada bem olhada aí eu não sei se ela reconheceu ele que também tem isso né a gente conhecida aí ela olhou só que ela voltou virou e olhou de novo aí eu zoando ele eu falei é três socão na cara da irmã aqui mesmo aí o papai assim brotou ué gente aí Jesus olhando assim mentira aí a gente ficou todo mundo rindo então a gente tava no carro a maior galera indo pra igreja aí ele que isso aí eu falei assim não né tipo três socão na cara da irmã rapidinha aqui anjo do puto vem cheguei vem 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 ela chegou com muito entretenimento esse é o VacaCast que está acontecendo vem 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 vem